Como Abraão ouviu tua voz, ó Deus, eu abro os meus ouvidos pra te ouvir e vou sair de onde eu estou, irei partir pra onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar, mas no final eu sei vou avistar A terra que emana leite e mel Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu Tudo novo se faz, nova vida com o meu Deus Como Abraão ouviu tua voz, ó Deus, eu abro os meus ouvidos pra te ouvir E vou sair de onde eu estou, irei partir pra onde me enviar Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar, Mas no final eu sei vou avistar A terra que emana leite e mel Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu Tudo novo se faz, nova vida com o meu Deus Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu Tudo novo se faz, nova vida com o meu Deus Inscreva-se no canal Balda Gaita, deixe seu gostei e seu comentário, e ative o sininho das notificações para ser avisado quando for postado um novo vídeo E ative o sininho das notificações para ser avisado quando for postado um novo vídeo